Música Salve família, começando mais um vídeo pro canal E a Angel tem uma denúncia urgente no jornal aqui A gente tava comendo quietinho, meu trovanoff de frango Essa daqui, essa aqui ó Essa? Aham, essa e ela ali Não, ô sonsa, sai daí, idiota Falou, eu falo, eu falo Joga, cara, joga, joga no ventilador mesmo Você já sabia disso, viado? Mas você já sabia que isso era gostoso ou não? Primeira vez te falo ou não? Não, não Não, né, já falaram antes? Pagou e normal é para isso, né, entendeu? Ele sabe que ele é gostoso, ele falou, ele malha para isso Falou Ele falou um negócio gostoso e eu achei que ele falou estrogonofe gostoso Mas é verdade, mas ele falou O chifre do namorado dela tá doendo essas horas Eu já sabia que ele tava acompanhado, por que que ele tava negociando? Acompanhado? Não Quem é acompanhado aqui é você que namora Ele não tem nada Com o nordinho Com o nordinho O olho dela brilhou agora Quando for que ele não tem nada por ninguém Ela mora Eu não namoro Mas o meu coração é confundido Muita viadagem Fala que isso é muita viadagem Fala É bom que você abriu pra mim? Tá bom Se eu pegar, pegou no calisto Vou dar ela, ele tá ouvindo, né? O calisto falou que tem calisto pra todo mundo É a melhor coisa Observa aqui no final, você vai ver que não prestam, né? Fala comigo E ele falou que a comida preferida dele é estrogonofe E meu nome é estrogonofe? Fala pra ele, prazer Angel estrogonofe Prazer, Angel nofe Angel nofe Angel nofe Já tô cheia E aí? Mas você achou o calisto gostoso assim mesmo? Não falei dele Eu achei que ele tinha falado do estrogonofe Mas eu conheço Quem achou? Eu ouvi falando Eu mando o pix, manda a chave Manda a chave, pix Quem? Se foi a Brenda, eu acho que eu já sei Porque a Brenda já falou com o Calisto antes Não já? A Brenda já falou com você no Instagram antes Não já? Oi? Já, não já? Tá sabendo ou tu? Foi, eu sei de tudo Eu investigo É, minha Eu investigo tudo É verdade Claro É verdade Eu fiquei sabendo Eu juro Que passarinho Que passarinho que você acha que foi? Olha aqui Não, não foi o passarinho Na hora que nós tava lá fora Você viu minha reação que eu falei? Quando você tava trocando ideia Aí eu peguei e falei Eu entendi, viu? Eu pego as coisas no ar, viado Peguei, não foi? Mas não era isso? Não acredito, cara Juro por Deus Eu peguei no ar Ele tava conversando E eu peguei no ar Ele Eu falei assim Eu ouvi, hein? Eu ouvi, hein? Você falava com ele antes No Instagram Quem falou? Quem falou? Desbloqueia seu celular Põe o nome Calisto aí Isso daqui é privacidade Então tem conversa Calisto, empresta seu celular pra mim Oi? Empresta seu celular aí pra mim Finge que tá mostrando Finge que tá mostrando Vai, deixa eu ver aqui No nome brei Eu não vou mexer Nossa, ela já deu Eu nem fiz ultimamente Só vou fingir Não vou mexer não Não vou mexer não Pode ficar suave Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá, tá Tá apagando Ela tá apagando Olha aqui As conversas Tá sumindo, viado As conversas Tá sumindo Eita Que ela apagou as conversas Ih, tem conversa também Não, mas faz tempo, gente Faz tempo Quando que foi? De dezembro De dezembro pra cá Com quanto você já falou? Olha Em dezembro Quantos seguidores você tem? Meu nome é meu faixa 120 mil pessoas Ela falou depois de você De dezembro Ela acabou de falar dela Isso aí não é segredo mesmo É, porque ela não presta A gente já sabe Ela é segredo nessa casa Ela tá Aí, aí eu já Eu já não sei, né Ela tá com a moral baixa Olha, olha O menino tá com a menina Que menina Tá falando que você tá pegando a Moana Tá achando que é o casal da Moana ali Ih, tá confundindo Tá vendo? Nada Essa minha melhora Eita Tá querendo Tá querendo babafá, mano Tá querendo babafá É babafá É, pô Aí, tá vendo? Cadê? Filma lá, Moana lá Ela falou Ela falando Não, o quê? É o quê? Fala aí Fala aí Tem um caso? Já teve? Ela acabou de falar Que ela dividiu todo mundo É Vai gravar Mentira Baixa aí, gente Se eu ficasse de olho No bofe dela Ela ia deixar Minha amiga aqui careca Ia ser horrível Já ameaçou as meninas, viado Você ouviu? Ameaçou as meninas Ia ser horrível Ia ser A Índio A música do Calixto Calma, não precisa brigar Se eu organizar Todo mundo trepa Aí Falou 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 Ele concordou Se eu organizar Todo mundo trepa Você concordou Não concordou? Eu sou a segunda Depois da merda Oi? Ele se organizou Não, ele é filhado Ajuda comigo A escola é segunda Alguém é eu Enquanto ela senta Enquanto ela senta Você chupa as bolas A Brenda Não, a Brenda já é do Paiva Não Só do Paiva Oi? A Índio é bolosa Não tá adiantando Mano, mas o pior é A Índia tá acabando com sua raça Você só fala de mim, né? Eu, você reclama Eu, você reclama Eu só cometi aquela gafe básica Acaba com a raça Basiquinha Você só acaba comigo Eu não Você que é safadinha Fala com todo mundo Fala com todo mundo Ninguém sabe Por que que eu falo Você desculpa Eu descobri Não foi você que me contou Você poderia ter me contado Se você tivesse me contado Eu não ia contar pra ninguém Mas como eu descobri sozinha Não, mas você jogou o verde Quando eu não Não joguei verde nenhum não Porque eu já falei cedo Eu já sabia Porque você seguia ele E curtia as coisas dele Que eu já vi Eu vi Eu investigo tudo Deixa eu falar sobre o meu look agora Eu estou de preto Olha, deixa eu falar Eu estou de preto Porque eu estou de conto Porque o Carixto Vim chorar no meu buraco Olha, olha, olha Dá um boleto de papel higiênico pra ele Ó, o Carixto mandou te entregar Vai se limpar Que você tá cagado Tô não, bichuca Tô de olho, hein Tô de olho, hein Eita, chega aí Olha E aí O que ela falou Tô de olho Você vira a Luana passar aqui Tô de olho, hein Tô de olho E aí Vai se troca aí Olha, mano Te queivando, mano É isso, filho Tá suado, então Trampa, é Então você vai trabalhar, rapariga É trepa, bicha burra Olha, ela falou ali Ela vai tomar muito Para aí Dá pra dividir Bora, mas já aproveitou muito Deixa pra gente Cala a boca aí Cheiro de feneu queimado Adorado ou furado O G9 foi torrado Eu Cheiro de feneu queimado